Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar plantando uma orquídea, o nome dessa orquídea é Catlea nobílio. Eu ganhei essa mudinha há muitos anos de uma pessoa muito especial, eu já tinha passado essa muda para uma pessoa, a muda da pessoa cresceu e acabou que eu tive saudade e adquiri novamente essa orquídea e hoje eu vou estar plantando ela num coraçãozinho feito de madeira de pinos. Espero que vocês gostem desse vídeo e que assistem até o final. Então nós vamos precisar da mudinha do coração feito de madeira de pinos. O coração deve conter alguns furinhos para as futuras raízes entrar dentro desses furinhos e também para a gente prender a orquídea aqui neste coraçãozinho feito de madeira. Vamos precisar também um pouco de musgo. Este musgo já está encharcado com um pouco de enraizador. Vamos precisar também de linha de costura, uma linha bem forte. Se não tiver linha de costura pode estar usando outro tipo de linha. Vamos precisar também de um grampo de cabelo para a gente poder colocar a linha. Então gente, lembrando que a orquídea já foi tratada, eu já retirei as raízes velhas, já lavei. E agora eu vou prender ela aqui neste coraçãozinho. Para prender, gente, eu uso esse grampo que auxilia muito, porque se for passar fio de linha pelo buraquinho do coração, vai dar muito trabalho e o grampo ajuda bastante. Então, eu vou tirar um pedaço de linha grande e vou começar a prender esta orquídea aqui neste coração feito de madeira. Então, vamos lá, gente. A orquídea, ela deve estar bem firme, bem presa mesmo, para o vento não ficar balançando. Se ela ficar balançando, dificulta o desenvolvimento das raízes. Então, eu vou dar várias voltas aqui com esta linha, até eu sentir que ela está bem firme, bem presa na madeira. Gente, esse coraçãozinho aqui foi feito com madeira de pinos. Mas a madeira de pinos, ela apodrece muito rápido. Se vocês conseguirem fazer de outro tipo de madeira que dure mais, é melhor para vocês também. Que vocês não vão precisar fazer a mudança tão rápido. Então, já dei várias voltas aqui com a linha. Outra coisa também, gente, que eu queria falar para vocês é a respeito da adubação. Após o transplante aqui para este coraçãozinho, eu vou estar fazendo a adubação. Vou estar aplicando também a inseticida, né? No caso, eu uso o óleo de ninho. E essa linha aqui que a gente está usando para prender a orquídea, assim que a orquídea estiver bem enraizada, que ela estiver entrado nesses furinhos, que vocês perceberem que não tem mais a necessidade da linha, vocês podem estar retirando a linha também, viu, gente? Eu sempre retiro a linha das minhas orquídeas. Tanto a linha de costura, como a linha de anzol ou o barbante. Eu retiro tudo. Eu acho que atrapalha a estética da orquídea. Não fica muito legal. Mas vocês escolhem se vocês querem retirar ou não. Para retirar, tem que ter muito cuidado para não danificar as raízes. Também não pode puxar de qualquer maneira, se não danifica as raízes. Gente, o meu orquidário está com a cobertura bem velha. O sombrite está todo rasgado devido ao tempo, devido também ao sol, ao vento. E eu quero trocar esse sombrite. E também as paredes, elas estão... Devido à chuva, elas estão com muito lodo. E eu quero passar minhas orquídeas para a cobertura nova que o meu esposo fez. E eu quero aproveitar e fazer uma reforma lá no orquidário. E eu, antes de fazer essa reforma, eu quero fazer o tour. Talvez este seja o próximo vídeo. Então, se você está assistindo o meu vídeo pela primeira vez e não é inscrito no meu canal, eu peço que você assista mais vídeo. E se gostar do canal, se inscreva e ative o sininho também, para não perder meus próximos vídeos. Vai acontecer algumas mudanças aqui no canal, mas eu não vou deixar de plantar, de mostrar minhas plantinhas. Então, ficou assim. A orquídea ficou bem presa. Eu gostei muito, ficou bem bonitinho. Aqui estão os furinhos, por onde as raízes vão aparecer. E agora, é só colocar lá no orquidário e fazer as regas certinhas, a adubação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos também. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.